Bem-vindos, estamos de volta com D-Strain, despejo, nós vai aqui de novo desapropriar a casa de outra pessoa, ah ali está, ó a casinha, vamos chutar pra fora o filho da puta, deixa eu só ver se tem alguma coisa, não dá mais pra ir pra cá, é uma pilha de lenha. Aqui é o Price, estou procurando o Sr. Taylor, olá, ou ele não está em casa ou está me ignorando, eu preciso falar com ele, pilha de lenha, agora posso encontrar essa trancada? Olá, você deve ser o Sr. Taylor, sou eu, meu nome é Price, prazer em conhecê-lo, por favor me poupe do teatro e solte suas ameaças, sei porque você está aqui. Ameaças? Não, não, que tal sermos razoáveis? Veja, a cidade construiria uma estrada aqui, e isso atrairia gente nova e turismo para a cidade. E muito dinheiro também, ou estou enganado? Bem, é exatamente esse o problema de pessoas como você, o dinheiro é seu rei, onde está sua compaixão? Esta é minha casa. Senhor, este foi um dia longo, já está tudo pronto, e não se esqueça que estamos lhe oferecendo uma compensação muito justa. Se você recusar, teremos que desapropriar sua propriedade, acho que não tem opção a não ser ceder. Pronto, você conseguiu, espero que seja feliz. Me desculpe, Sr. Desculpe, garoto, eu sei que está apenas fazendo seu trabalho. Senhor, se tiver algo que eu posso fazer... Tem uma coisa, está esfriando aqui fora. Vamos conversar na minha cabana. Aqui, pegue essa chave, eu já vou logo em seguida. Ah, enquanto estiver lá, você poderia acender a lareira? Claro, obrigado, Sr. Então vamos lá. E aqui? Essa chave não entra aqui. Estranquei a porta. Apenas cinzas aqui. Eu preciso fazer fogo. Vou dar uma explorada. É uma pilha de lenha. Vou pegar um pouco de lenha daqui. Eu vou pôr a lenha aqui. Onde tem um fósforo. Cabana, cozinha. Opa. Vamos salvar. Ok, salvei o progresso. É uma banheira. Está com um cheiro bem forte. Não tem nada aqui. Talvez eu pegue alguma coisa aqui depois. Comida de cachorro e potes de água. Nada interessante por aqui. Nossa, atrás da pilastra? Tem água aqui. Fósforos, perfeito. Não funcionaria. Não, não é isso que eu quero. Quero explorar aqui. Trancada. O que é o quarto dele? É uma cama de cachorro. Cheira estranhamente horrível. É uma lixeira cheia de papéis. Palavras cruzadas. Encontra as palavras. Parece que ele gosta de quebra-cabeças. Nossa, eu me perdi dentro da casa. Opa. Pronto. Aqui vai. Maldição. A len está úmida. Eu preciso de algo que queime rápido. Papel, talvez. Calma que eu me perdi um pouquinho. Aqui é o corredor. O quarto dele era para... Espera aí. Para cá? Não, é cozinha. O corredor. Porque está trancado. Aqui é o corredor. Exato. Espera aí. Queimar látos de rixo realmente não me agrada. Se eu queimasse isso aqui... Não, não sou um piromaníaco. Eu não sou um chegar em quebra-cabeças. Mas eu não preciso queimá-las. É uma lixeira cheia de papéis. Eu acho que ele não precisa disso. Vou usar esses papéis para fazer fogo. Se eu queimasse assim... Não, não funcionaria. Está certo que eu usei os papéis, mas... Enfim... Vamos botar os papéis aqui. E agora vamos... Os fofuros. Olha o que eu criei. Eu fiz fogo. E aí? Ah, vejo que você fez o fogo. Ótimo, obrigado. O prazer foi meu. É tão escuro aqui dentro. Sim, não tem eletricidade. Mas voltando ao assunto. Veja, meu cão está desaparecido. E você quer que eu o encontre? A encontre? A encontre. Foi um desaparecimento bem misterioso. Como assim? Bem, ela estava aqui quando eu fui dormir na noite passada. E até onde eu sei, ela não consegue abrir portas. E ainda assim ela sumiu no clarear do dia. Ah, então ela deve estar aqui dentro. Eu também achei, mas não consegui encontrá-la. Se você encontrá-la, ficarei feliz em assinar qualquer documento que você tenha. Você conseguiu um acordo, senhor? Eu vou começar a minha investigação. Boa sorte, garoto. É, os puzolzinhos são bem simples, né? Bem simplesinho. Aqui está. Ok. Essa é a cama de cachorro cheira a xixi e sabão. Pode ser importante. Eu vou perguntar ao senhor Taylor a respeito disso. Eu percebi que a cama da cadela cheira estranho. Sim, nós tivemos um acidente com o Gambá ontem. E olha o cheiro. Entretanto, nós passamos uma boa hora esfregando para tirar o cheiro. Muita água e muito shampoo. Isso explica o cheiro. Eu tenho certeza que isso me ajuda. Eu vou dar uma olhada nisso. Cozinha. Comida de cachorro, pote d'água, nada interessante. Tem nada que preste na cozinha? Tá. Cabana, banheiro. Deve ser aqui que ele dá banho na cadela. Ainda fede. Ok, deixa eu pensar. Se a cama da cadela já fede desse jeito, eu imagino como deve ser o cheiro da cadela. Acho que posso seguir o cheiro dela. Ui, que nojo. Ok, só ver o progresso. O que é isso? Aqui? Ah, tem um buraco nessa porta. Ela deve ter ido por aqui. A porta está trancada com um código. Não posso segui-la. Eu vou falar com o Sr. Taylor. Nossa, o cara mora numa cabana no meio do nada e tem código. Tem uma porta trancada no corredor. Aonde ela leva? Por quê? Bem, tem um buraco na porta. Eu acredito que a cadela tenha ido por ali. Hum, isso faz sentido. Tem um porão velho atrás daquela porta. Mas faz anos que eu não uso. Eu posso dar uma olhada, mas preciso da combinação do cadeado. Ah, sim. Qual era? Faz tanto tempo, entende? Eu acho que esqueci a combinação. Mas eu não sou bobo, então eu tenho uma reserva. Ótimo. Onde posso encontrá-la? Veja, eu amo quebra-cabeças de todo tipo. Ah! Eu acho que escondi a combinação em um dos quebra-cabeças. Se eu bem me lembro, a palavra que você precisa é tree, que é árvore. Sim, essa é a palavra. Ok, eu vou olhar. Ei, garoto. Obrigado por ter comprado esta briga. Não se preocupe com isso. Ai, isso é um idiota. Não. Vamos ver os quebra-cabeças. Deve ser o quebra-cabeça que ele mencionou. Peraí, peraí. E agora? O que eu faço? Ué, e agora? Ué? Faz o que? Digito? Descrevo? Deixa eu ver. Tree? Já achei. Mas como é que eu seleciono agora? Tree é C5... Peraí, só foi. Esperaí. É... C5... D6... E7... E7... E F8... F8... É isso? Muito bem, veremos. Tá, então é 5... Pre... E7... 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 E8... É isso, né? Pronto. É uma máquina de lavar. Como assim não tem eletricidade? Não funciona, não tem... Ah, bom. Não funciona, não tem eletricidade. É um velho compressor. Veremos se ainda tem algum combustível nele. Não, aconteceu nada. Ok. Salvei o progresso. Eu vou embora? Nossa, dei uma volta. O que é isso aqui? Destranquei a porta. Ah, tá. Eu tô do outro lado. Martelo, serra, chave inglesa, pregos. O que é isso? Sem dúvida, o que é essa gasolina poderá ser útil. Tem um buraco na parede e no chão. A cadela foi por aqui, com certeza. Floresta. Ué. Eu tô pirando? Quer dizer, o personagem, né? Tá pirando. Ou... Peraí, calma, calma. Primeiro deixa eu ver o que é isso. Merda. Espero que não seja a sangue dela. Olha. Nossa. Vocês viram? Aqui, garota. Eu não tenho coragem de me aproximar mais. O que eu faço agora? Do gasolina? Vem, garota. Cheira esse doce gasolina. Não? Eu preciso ganhar só pra fazer algum jeito. Ok. Cheira? Que rolê, mano. Eu não consegui ir para lá porque está bloqueado. Eu tenho que colocar gasolina no compressor, né? Aqui está bloqueado, tem a lava, tá, maquina de lavar não, se não com gasolina, eu sei. E é aqui o compressor. Eu vou encher o compressor com essa gasolina. Ok, não aconteceu nada. Olha só! Agora deve estar funcionando a máquina de lavar. Ae! A energia está ligada agora. Vejemos. Eita! 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 Olha, tem algo dentro. Ufa! Uma luva? Eu acertei por um momento. Tá, estou com uma luva e... Vou fazer o que com essa luva? Vou pegar a comida. Acho que vou pegar comida no cão. Acho. Aqui é a cabana. Aqui, peraí. Quarto? Não. Vou pegar aqui. Acho que é pra cá. De novo! Pode ser que ela goste de brincar com essa luva, mas ela não está aqui. Não, não é isso que eu ia fazer. Cabrinha de cachorro. Ah, tá. Então... Não tem nada a ver. Vou dar só a luva pra ela. Nossa, achei que eu sei lá, enchi a luva com comida ou assim. Para de me assustar. Tentar me assustar, né? Que eu não estou me assustando por enquanto. Por enquanto. Aqui, garota, cheira esta luva. Isso, vem aqui. Quem é a boa garota? Wolf! Seu dono está preocupado com você. Você deve ir pra casa. Boa garota. Muito bem, voltando para a cabine. E o elefante de novo. Eita porra. O sangue da raposa. O sangue da raposa. Oi. Você encontrou. Valeu, garoto. Eu assinei os documentos. Você vai encontrá-los lá dentro. Eu vou partir imediatamente. Assim é mais fácil. Até logo, senhor. Oxe. Ok, é melhor eu pegar os documentos. Não gostei disso não, velho. Cabana. Filho. Bom te ver. Bom te ver. Bom te ver. Magda é bruto e morro. Outro trabalho muito bem feito. Bem feito. Bem feito. Embora você esteja ficando mole. 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 Le fazendo o favor de encontrar o seu vira-lata sujo. Ele parecia um ve... Absurdo. 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 Você devia ter chutado aquele traseiro inútil. Traseiro inútil. Traseiro inútil. Traseiro inútil. Na próxima vez você precisa se manter firme. 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 Eu entendo. Entende agora? Você não gostaria de nos fazer arrepender por ter escolhido? Não, senhores. Este é o espírito. Obrigado pela oportunidade, senhores. Isso me lembra de algo muito importante. Importante? Importante. O que seria? Nós ainda não queremos que você dance, filho. Ah... Agora dance, filho. Sim, senhor. Nossa. Sim, esse é o nosso garoto. Sim. Agora, mais rápido. Tchau. Dança aí. Ai, ai. Gente, dá sim pra ganhar dinheiro e muito dinheiro de forma honesta, tá? Sem precisar prejudicar pessoas. Ok, só veio o progresso. Mas... Não que ele tenha tanta culpa assim, né? Porque... Ui. Nossa. A... Ele achou que tinha uma pessoa dentro da lava bolsa. Da lava bolsa não. Da máquina de lava bolsa. Ui. Você tá num trabalho que tá... Bacotucando a sua consciência. Nem continua, cara. Porque... O preço que você vai pagar... É... Acabar destruindo... E não tô nem falando de moralidade, não. Tô falando de coisa prática. A consciência culpada é ótima pra criar... Doença... Desgraça. Aaaaah... Senhora Godwin. Tô tentando ir embora. Não consigo. Faça o que então? Ah, tô voltando. Tô indo. Tô tentando. O que eu faço? Ah, tá. Entendi. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Fica andando... Opa, peraí. Eu caí e não conseguia levantar.